Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e este aqui é o canal de tudo com mais de pouco. Estamos aqui com o Star Stable, desta vez, mais uma vez o Star Stable Online. E com o Halloween, né, porque lançou o Halloween, então vou ter que gravar o Halloween de novo, pela delas, uma vez o Halloween no Star, espero que tenham novidades, não reparei muito. O pessoal pediu-me voltar a gravar Star, e sim, vou voltar, quero ver o que vai ter no Halloween, né, então a gente vai reparar. Tem alguém falando comigo aqui já, gente, meu Deus do céu, oi moça, o que você precisa? Eu tava falando com ela aqui, ela perguntou se eu era eu, é claro que eu sou eu, só tem uma Lucy Crazy Forest neste jogo, é só no Roblox que você tem que ficar meio esperto, que tem um monte de Joyce Crazy misturado com um monte de letras diferentes, se passando por mim, essas cretinas, então tomem cuidado com o Roblox, que você vê algum, tem um não aparecido com o meu no Roblox, falam, não, me dá um cavalo, não sou eu, é uma fraude, fiquem espertos, tá bom? Qualquer jogo do Roblox, fiquem ligeiros, hein? Porque como tem gente pilantra, se passando por mim, tentando ganhar, se passar por mim porque eu tenho, né, bastante visibilidade, acho que se passando por mim vou ganhar alguma coisa, infelizmente alguns ganham porque acham que realmente sou eu, mas gente, já falei no Roblox, eu não estou aceitando presentes por causa dessas antas jumentinhas jurema débil mentais, porque elas querem se passar por mim pra ganhar coisa em cima, então já tá um aviso aí do nada, né? Enfim, esse vídeo vai ser cheio de avisos enquanto a gente joga também, me convida, convida, convada, convida, ou? Elin, eu não tô entendendo nada, mas você tá pedindo pra chamar você pro grupo, é isso? Porque eu não tô entendendo, mas enfim, chamei pro grupo, mas enfim, gente, como eu tava no Halloween, eu tô até com o Kelp aqui, gente, porque é o seguinte, eu tava com falta de pegar o Kelp aqui, e eu tava com saudade de pegar o Kelp porque fazia tempo que eu não tava nele e é uma das minhas raças favoritas dos cavalos selvagens de Jorvik. E seguinte, opa, bugou, calma. É o seguinte, como é Halloween, o pessoal me pediu bastante pra eu fazer mais um filme de Halloween, sobre o Kelp, e eu pretendo, só que eu pretendo isso já faz três anos, só que não me sobra tempo, gente. Então acabou que não, acabou que não deu, mas uma hora vai funcionar, eu espero que sim. Por isso que eu tô com o Kelp aqui. Oi, Corvo Poe, como você está? Olá, eu, Corvo Poe, sou. Dicas de onde eu ir, eu dou. Tá lá, tá bom, tá bom. Ok. Muitas vão se esconder e nem um pio vão dar, mas para o refúgio do Galoper você deve se preparar. A fantasma Casper você precisa procurar, para ela você pode o que quiser perguntar. Todos os cantos desse lugar ela conhece, fique tranquila, pois disso ela não se esquece. Não tema, pequena mortal, tenha coragem e passe por um portal. Isso é tudo que eu tenho para falar, então siga aí em frente para eu se aventurar. Viva o Halloween, né, gente. Enfim, vocês comemoram o Halloween, gente? Eu não tô comemorando mais nada, nada, nada. Mal comemoro o Natal, geralmente, que tá complicada a situação, gente. Depois que minha mãe faleceu, gente, Natal não é mais o mesmo Natal, Dia das Mães não é mais o mesmo Dia das Mães, então não tô comemorando mais nada não, sabe? Então, ela teve Covid em 2021, e, infelizmente, esse é o meu Halloween, né? Mas, enfim, não é para deixar o vídeo triste, né, gente? Vamos mudar de assunto. Um vídeo alegre, né? E assustador, eu espero. Mas, enfim. Aliás, vocês estão vendo aqui, ó, esse negócio preto aqui na webcam? Um tempo atrás, vocês sabem que eu troquei a cara por uma eco e eu tava uma semana muito mal, muito mal mesmo com o que aconteceu. pela situação. E tava vegetando, não tava muito bem. Aí eu fui mexendo o meu artesanato nas coisas aqui, bagunçada. E, gente, o que aconteceu? Eu fui... Eu tava achando as coisas no artesanato e eu achei no meio das bagunças do meu baú de coisa, bagunçada, achei a cauda da Kiara, aquele pedaço de cauda que ela arrancou quando ela se enroscou no arame, lá em Bocaiúva do Sul ainda. Ah, eu coloquei ali. E, gente, tá me dando um conforto deixar aquele pedaço de rabo de Kiara ali, gente. Tá me dando um alívio, como se ela estivesse por perto, sabe? É engraçado. É bom. Tipo, depois que eu coloquei o rabinho pendurado ali do lado da placa de 100 mil inscritos, dá uma calmaria, sabe? Não tô mais, tipo, apavorada, triste, nem nada. Tô mais calma, sabe? Não sei porquê, mas, enfim, é como se ela estivesse mais perto. Sei lá. Aí eu olho aqui no abicão e eu vejo o rabo dela ali e já fico um pouquinho mais feliz, sabe? Ai, tem que fazer a missão com você de novo, mulher? Ai. Lúcia, você é que bom que você veio. Eu já estava me preparando para o que vão encontrar do outro lado. Ah, o portal. Ok. Ontem à noite tive um sonho assustador. Vi uma fortaleza proibida pairando em uma imensidão de trevas e sombras. O mestre desse domínio, obscuro, um cavaleiro sem cabeça, era conhecido como Galops Trompson. Ok, deixa eu ver, gente, como o meu oficial tá gravando. Tá gravando. Por quanto tempo eu não sei, mas tudo bem. Ele está inquieto e impaciente para a chegada de tempestade em que a barreira que separa os vivos dos mortos enfraqueceria e permitiria sua passagem. A temporada chegou. É hora do Galopper e sua égua cavalgam sobre o céu noturno. Gente, que sinistro, né? Enfim. Tô com feliz que tá gravando. É que eu tô usando o celular dessa vez, né, gente? Pra dublar minha vozinha, minha voz. Então não sei se tá funcionando. Espero que seja ensinando. Daqui a pouco eu perdi o vídeo inteiro, mas tudo bem. Alguns dizem que ele está caçando vítimas para arrastar até seu refúgio. Outros que está sequestrando almas perdidas. E já me deparei com o Galopper antes. Acho que ele é um tanto incompreendido. Martirizado e confuso. Ok. Enfim, eu vou pular as falas dela porque é repetitivo demais, né? Só me dá o XP aí e fechou. Mas beleza. E, gente... Opa, você vai comigo? Tá bom então, né? Ok, ok. Sem problema. Tá bom, né? Beleza. E outra coisa, gente. Eu sei que no primeiro episódio de Minecraft, da nova série, eu falei que eu ia começar a vender só equipamentos da lojinha, né? Do arquezanato, dos coros e tal. Equipamentos pra cavalo em miniatura. Só que eu não vou, gente. Eu acho que eu vou desistir porque é muita coisa pra fazer, gente. E eu não posso tentar abraçar o mundo mais uma vez, igual eu fiz a outra vez. Tentei fazer tudo o que eu queria ao mesmo tempo. E acabei tendo quase um infarto, parei no hospital e tive que tomar remédio pra crise de ansiedade. Então, eu acho que eu não vou tentar abraçar o mundo de novo. Eu vou deixar essa ideia quieta. Talvez eu só anuncie o resto de coro pra quem quiser comprar aí na OLX, enfim, sei lá, qualquer lugar. O pessoal compra e leva embora o resto do coro e... Tchau e benção, é isso mesmo. Porque... Ai, fantasminha. Vai ter que levar ela lá, né? Aí eu fico livre pra fazer o que eu quiser nessa jossa, né? É um negócio sinistro. Mas, enfim. Tá, moça. Beleza? Acabou o passeio com você? Então me dá o XP aí, por favor. Você tá andando? Que nem uma tonta. Por que eu tenho que ficar seguindo você agora? Eu não quero. Poxa vida. E, gente, eu não quero ter mais um problema de crise, tá? Porque eu só vou terminar o equipamento que eu tenho pra fazer pra encomenda da Lívia. Que já faz tempo que era pra ter terminado, mas não sobrou tempo. Por isso que eu tô pensando em parar mesmo, porque não aguento fazer tudo. Cuidar de cinco cavalos e mais o YouTube e mais a lojinha. Não vou aguentar. Então eu vou descartar a lojinha. É só ficar com o YouTube e cuidando dos cavalos e dando aula de equitação. Porque eu não vou conseguir abraçar o mundo. Se eu fizer isso mais uma vez eu vou ter mais um tipo de infarto. E eu não tô querendo morrer agora, né, gente? Não tô querendo morrer agora. Então vamos deixar quieto, né? Vamos tentar controlar a vontade de querer abraçar o mundo, né? Porque esses dias eu estava exausta tentando fazer mais um monte de coisa ao mesmo tempo. E já comecei a sentir um lado da cara cair. Então melhor não, né? Melhor não arriscar, né? Senão vocês me perdem, né? E meus vídeos são bons, pelo visto, como tem bastante inscritos e gostam, né? Então acho que é bom não me arriscar, me forçar demais, né, gente? Infelizmente. Opa, ela saiu do grupo. Tadinha. Então tá bom. Tchau. Tava aqui fazendo a missão. Nem sei pra onde que ela foi, mas tudo bem. Ah, você tá sonhando com esse castelinho aqui, minha querida? É esse castelo que você tava sonhando? Enfim, né, gente? Desabafo enquanto gravo. Ai, ai, tá. Eu só quero ver os cavalos novos, gente. Será que eu compro um? Eu não tenho mais cavalo pra treinar. Eu tenho muita missão pra fazer, gente. Mas eu não vou fazer duas missões, não. Vou deixar vocês fazerem no joguinho de vocês. É muita coisa pra fazer, gente. Muita coisa. Tem pet pra ganhar também. Tem fantasminha pra pegar os elementos dos fantasminha lá pra ganhar coisa. É muita coisa e eu não dou conta. Eu nunca consegui terminar um Halloween do jogo. Sério mesmo. Nunca consegui terminar um Halloween do jogo. É muita coisa pra fazer. Muita coisa. E eu não venho se fazer tudo. Mas, enfim. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui estão os cavalos. Tipo, esse aqui é o Kelp. Que eu quero fazer um filme dele, inclusive. Mas, mais uma vez, não consegui fazer nesse Halloween, né? Porque não deu tempo. Tem esse aqui também, gente. E olha como eles são normais. Ah, vem um perlino, gente. Que coisa mais linda. Oi, gente. Tudo bem? Deixa eu dar um oi. Oi. Peraí. Convite de grupo. Isso. Aceitei. E esse aqui é o que vocês já acabaram de ver, que é o meu, né? Que é o branquinho. Eu até fiz um mini filme com ele uma vez, né, gente? Esse aqui é o cavalo esquelético, né? Que ele fica assim, na pelagem normal, camuflada da humanidade, né? Bem mansinho. Esse aqui são os fiordes meio ababorados, né? Meio raizados e ababorados. Esse é bonito, não vou mentir. Nossa, gente. Tá barato. Não deixa eu ver se tu que tava barato. Ai, meu Deus. Haja Star Coins, né? Como que era a pelagem desse? Ai, meu Deus do céu. Haja Star Coins, gente. Que isso? Ah, nossa, gente. Esse aqui, eu acho que eu... Eu não gostei muito desse esquelético, não. Esse aqui. 599. Perlina, gente. Ai. Oi, Joyce, eu sou sua fã. Peraí, calma aí. Peraí, peraí. Tô perdida. Calma, meu grupo. Oi, Joyce, eu sou sua fã do começo do canal. Eu te sinto muito por... Por o quê? Por a nossa campeã. Ah, a... A Kiarinha. Nada pelo apoio. Gente, desculpa que às vezes eu não consigo responder todos no jogo ou em mensagens. Eu não dou conta realmente. Eu nem lembro como que faz o coraçãozinho. Como que é? Alt 3? Não. Alt 15? Não aparece o coraçãozinho no alt 15. Ó. No meu não aparece mais o coraçãozinho, gente. Antes aparecia no alt 15. Alguma coisa assim. Uau. Esse é cabuloso. Nossa, ele é todo preto, gente. E bonito. Olha a boca dele. Cabulhoso. Esse aqui é meio diferenciado. Parece que eu estou com um cabrito. Ah, mas olha essa pelagem. Ai, será que dá pra mudar a Krina, gente? Ah, se não der pra mudar a Krina, acho que não vale a pena. É bonito, mas se a Krina fosse solta, seria mais legal. Alguém comenta aí se sabe se dá pra arrumar a Krina e deixar solta bem em Wild Horse. Eu gostaria de comprar se fosse assim. Ah, tem mais? Tem mais cavalo. Nossa, tem esses de... Eu nem lembrava desse aqui, gente. Olha que é bonito. Olha esse. É bonito esse cavalo místico aqui, hein. Parece que ficou um tempo de molho na água, né. E ficou cheio de alga, né. Ele é bonitinho. Gostei dessa cor, hein. Bem bonitinho. E esse aqui, que cor que ele é? Peraí. Olha, ele é legal também. Olha aqui. Ele é... Não sei o que essa aqui é, mas ele é bonitinho também, gente. Ele é um Hafflinger. Gostei. Eu tenho que me controlar pra não ficar gastando dinheiro com uma trouxa. Tem gente que vai comigo. Ai, gente. Deixa eu ver se eu consigo aceitar os pedidos de amizade. Ai, olha essa de amigos tá cheia, gente. Ai, gente. O jogo podia ter um deslimite, né, de amizade. Poderia adicionar todo mundo. O pessoal tá me acompanhando aí, pra lá e pra cá. Esses são os novos cavalos. Que são o do Dark Core e o do Carrossel do Idris, né. Olha só que legal. Ai, gente. Essa de novecentos tá querendo dar cara, né. Gente, esse cavalo é muito bonito. Eu achei ele muito bonito. Tô pensando em comprar, seriamente. Porque eu achei ele muito bonito. Ele é bonito. Podia fazer uma história de cavalo robô também, né. Ai, eu tô com tanta saudade de fazer os minifilmes, gente. Eu acho que quando não tem o reloginho aí. Agora que eu vou terminar a última comida. Tô na foca pra terminar. Eu vou ajeitar o Discord, que eu tô fazendo o servidor do Discord só pra fazer minifilmes também. E aí, cara. Aí eu acho que a gente consegue voltar com os minifilmes. Claro que não vai ser muitos também, mas eu vou pelo menos ter minifilmes, né, gente. Eu achei lindo esse cavalo. Ele tem posse especial? Ah, ele é um Mustang. Esse aqui é qual? Esse é Mustang também, né. Esse é um é Mustang, o outro também. Esse é bonitinho. É bonitinho. Ai, eu já tenho perlina, né, gente. Olha o sorrisinho. Bonitinho esse. Mas eu ainda acho que eu me identificaria mais com o outro. Quer ver? Esse aqui, ó. Gente do céu. Muito legal esse. Eu acho que ficaria legal ele de cavalo selvagem também, a cor dele, né. Tipo, fazer algum minifilme, sei lá. Ah, gente, vamos comprar? Eu não sei. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Tá, gente. Antes de comprar... Ai, tô com 10 mil estacões. Meu, compra. Compra. Gasta mesmo. Se arrepender, se arrependeu. Eu tenho que treinar cavalo mesmo? Eu terminei todos os meus calos de treinar. Eu vou ter que pegar mais um pra treinar. Então, vai. Compra. Vai doendo o bolso? Pouquinho. 900. Vai. É, dá. E semana que vem, não. Ano que vem eles vão lançar o crioulo, né, gente. Tá, vai ser o cavalo adulto. Garanhão. Ai. Vamos ver um nome aleatório. Acho que Force ficaria legal, né. Força. Force. Enfim. Tem que ser um nome meio potente, né. É um cavalo de metal, gente. Meio... Meio... Meio os robôs do Elon Musk. Sei lá, cara. O que que tá acontecendo aqui que eu não sei até. Tá mais robô no mundo agora. O que que é isso, gente? Ai, esse... O Elon Musk nunca assistiu... Nunca jogou Detroit pra ver o que que vai dar de ruim? Eu acho que não, né. Mas tudo bem. Tudo bem. Quem já jogou vai pegar a referência, mas tudo bem. Ou assistiu o eu robô, enfim, sei lá. Tem algum tipo... Não. Eu quero... Eu quero degetar. Eu quero degetar. Degetar. É. Um cavalo robô meio apocalíptico. Eu acho que funciona bem esse nome. Eu acho que vou colocar de Silver. Vai ficar mais bonito do que Damon, né. Silver... Tipo, prata. Silver é prata, né. E como ele é um bichinho de ferro, acho que combina mais do que, né. O outro fica assustador, bem feio, né. Enfim. Comprei. Comprei o demônio de prata. Ai, meu Deus que não me horrível. Oh, meu Deus. Olha. Eu só acho que estragou essa DG ali. Aquela plaquinha ali no meio. Podia não ter aquela plaquinha, aquele registro ali, né. Mas olha. Que lindo. Tá, eu vou começar a cavalgar já. Ai, comprei, gente. Comprei. Eu meti o louco. Comprei, gente. Eu não sabia que o relincho dele era diferente. Ah! Meu Deus. Calma aí, gente. Tem tanta gente falando. Posso entrar no seu clube? Eu não consigo... Por que eu não consigo clicar em você? Tá, enfim. Mandei sucesso para o clube de quest. O picado. Comprei. Comprei. O relincho. É cabuloso. Comprei. O relincho é cabuloso. Sério? Olha. Ah, agora não fez barulho. Gente, aumenta o som. Pera aí. Eu vou aumentar o som na edição. Escuta isso. Melhor escolha que eu fiz. Adorei. Adorei. Caraca, ele tem som de robô. Caraca. Nossa, arrepiei. Ah, gostei, gostei, gostei. Tá, aí deixa eu ver. Na versão normal, acho que ele não faz, né? Ah, aí ele não faz, ó. Mas também quando ele volta... Pera aí, deixa eu ver como que é. Vou aumentar a velocidade pra escutar, gente. Já no Galápia não tem muito, né? Tem um pouquinho. Cara, os efeitos sonoros desse cavalo é diferente. Eu tô adorando. Gente! Star Stable, gostei. Dessa vez eu gostei, gostei, gostei. Os relixos que ele dá do nada, gente. É nebuloso, gente. É nebuloso. Gente. Nossa, muito legal. Caramba. Preciso fazer um filme disso. Olha os relixos do nada, cara. Os bichinhos... O bichinho engenhado que ele é, cara. Adorei, adorei. Vamos pegar a versão normal agora. E tem equipamento pra ele, eu acho, né, gente? Deve ter uns conjuntinhos pra comprar pra ele. Que combine com os bichinhos dele. Ali é um inventário, né? É. Moça, o que você tem pra vender aí? Ah, não. Não quero máscara, não. Eu quero ver o que tem de equipamento pra esse cavalo aqui. Porque como ele é cabuloso, tem que ter um equipamento cabuloso. Aqui, ó. Achamos. Nossa, aqui tem do cavalo arcoides, que eu escolhi não comprar. Aqui tem o equipamento do cavalo... Do bichão. Ah, Star, você me judia. Eu quero comprar essas coisinhas, mas você deixa tão caro. Eu não vou ficar gastando Star Conte com isso. O cavalo já foi 900 conto. Não. Esse aqui fica legal. Cabuloso. Olha, esse aqui fica legal também. Tem uns que é pra outros cavalos já, né? E é, esse é pra outros cavalos. Tem outras atividades. Mas a minha não. Tô confusa, vocês tão conversando, gente. Tô realmente confusa. Demanda amizade. Pera aí. Ai, gente. Eu vou tentar te mandar clube, porque amizade eu não consigo. Oi. Oi. Gente, vocês tão falando que eu tô gravando? Eu tô tomando perdida. Eu não tô dando conta, não. Olha. Ai, gente. Peraí que eu tenho que tirar isso daqui que tá me bugando. O pessoal tá dando peso pra laquear. Gente, a laquear não morreu. Ela só foi pro domador, gente. Ai, ai. Aqui tem uns negocinho pra ganhar também. Ai, tem que coletar uns fragmentos pra converter, né? É um bagulho assim. E dá pra ir nos coislar? Ah, isso aqui é outra coisa, né? Eu sei que tinha um negócio da Vandinha antes, no ano passado. Não tinha o negócio da Vandinha? Ah, acho que tem... Eu não sei onde que tá o negócio da Vandinha, mas eu sei que tem o negócio da Vandinha também. Eu não sei onde que tá, mas eu sei que tem. Ou pelo menos tinha no ano passado. Oi, gente. Gente, eu só vou ficar dando oi, 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 oi. Toda hora, porque eu tô gravando, eu tô perdido. Eu não tô lendo as conversas de vocês, gente. Desculpa. E aqui vai pra onde? Corrida ou não? Vamos pra essa corrida? Fui. Ai, fazia tempo que eu não fazia essa. Fazia tipo só um ano que eu não fazia essa corrida, né? Ai, gente. Não tô enxergando, não. Ai, eu já tenho biopia e astigmatismo. Ai, o jogo decide colocar tudo preto no branco. Ai. Ai, não... Não me ajuda muito, não. Ai, tá aparecendo as cores aos pouquinhos. Olha o cavalo de fogo dele. Ai, eu joguei... Ai, tem um fragmento aqui, ó. Peguei. Haha. Peguei. Caraca, gente. Sério, eu adorei muito o robô. Eu gostei bastante do robô. Valeu a pena. Valeu a pena gastar 900 Star Coins? Valeu, vai, valeu. A equipe do Star teve seu trabalho de colocar repetição no robô, gente. Ah, eu acho que valeu sim. Eu gostei, gostei bastante. Só não tem movimentos especiais ainda, né? Porque eu tenho que treinar o robôzinho ainda, né? Mas eu vou treinar aos pouquinhos também. Ok. Tá... Tá... Eita, ficou preto no branco de novo. Não! Não enxergo. Oh, meu Deus. Ai, complica a minha situação, gente. Eu não enxergo. Ai, que raiva. Coloca uma corzinha aí, gente. Uma cor. Pra eu enxergar. Eu vou meio nos vultos quando tá em preto e branco. Eu não enxergo. Sai! 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 Sai, ô... Ô... Bichinho. Ah! E meu cavalo tá correndo devagar porque o meu cavalo não tá treinado, né? Porque eu estou montada no momento. Mas tudo bem, tudo bem. Ah, eu vou por baixo. Dá pra ir por baixo? Beleza. Deu? Beleza. Opa, você vai pra lá? Eu vou pra cá. Você vai pra lá, eu vou pra cá, meu. Gente. Ai. Fazia até por causa dessa corrida. Olha lá o bicho. Meu Deus. Ai, não veio com essa mão, não. Não veio com essa mão pra pegar eu, não. Meu Deus. Não, sai fora. Nossa, gente. O pessoal também tá pedindo pra mim jogar Red Dead Redemption 2, né? Eu vou ver se vai rodar no PC porque faz uns anos que eu não limpo o PC, né? Então ele tá com poeira. E essa placa de vídeo que eu tenho agora, ela é muito potente. Então eu prefiro, como as peças do PC são extremamente caras, eu prefiro quando eu puder pagar, mandar pra um técnico limpar, do que eu tentar limpar e acabar estragando uma placa de dois contos, de dois mil reais, né? Então eu prefiro pagar alguém que faça o serviço certo, já usa aqueles álcools de bupropílico, um negócio assim, pra fazer toda a limpeza do PC bem bonitinho. E ele voltar a não travar, que ele tá dando umas travadas, né? Mas por enquanto, você sabe que eu fiquei sem trabalhar, então eu tô sem dinheiro, então deixa isso pra depois. Mas vamos ver se o Red Dead vai rodar mesmo sem limpar. Mas tudo bem. Pra quem não sabe, o PC é bom, volta e meia dar uma limpada. E ainda mais quando você mora num lugar cheio de poeira, né? Porque a gente mora na chacra, tem poeira, tem terra, tem serragem, e voa bastante, levanta muito pó aqui, então o bichinho precisa ser limpado, né? Mas por enquanto eu não vou limpar. Mas enfim. E eu tô feliz que estão gostando da nova série do Mine também, gente, tô feliz. Cheguemos já? Cheguemos. Tá, deu algum XP pro meu cavalo esse aqui ou não? Não deu XP? Como é que isso aqui não deu XP pro meu cavalo? Ah, desanimei. Eu desanimei. Como que não deu XP pro meu cavalo esse aqui? Não, 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 não. Tem que dar XP assim. Se eu for reto, vai pra saída, eu acho, né? Eu tô perdida, gente. Pra onde que eu vou? Pra onde eu estou? Ah, não. Se eu for reto, vai lá pra aquele castelo, né? Porque eu não sei a mínima ideia do que tem que fazer lá. Para Jorvik. E se for reto, vai pro castelo. E tem outros negócios. Nossa, dava pra ir lá pra cima, nem lembrava disso. Deixa eu ver se deve ir pra cá. Aqui não é onde eu tinha ido, tem um negócio lá. Eu vou ver se dá pra... O cavalinho. Eu adorei os efeitos sonoros. Muito legal, cara. Dá pra ir aqui? O que que é aqui? Calabouço de abóboras. Ai, não, gente. Já foram desse? Precisa descer. Eu lembro desse. A gente ganha umas coisinhas nele, não ganha? Aqui eu ganhei também, né? Ganhei um... Fragmento de alma. Que eu tenho que trocar de algum jeito pra que as plantinhas lá pra poder comprar coisa, né? Vamos nessa, então. Vamos mais uma vez. Fazia tempo que eu não ia, então. É uma vez por ano só mesmo? Então por que não, né? Nossa, esse vídeo deve ficar... Deve estar muito, muito grande. Deixa eu ver o tempo de gravação, gente. Ai, 29 minutos, gente. Meu Deus, desculpa. Não, eu tenho que mudar a câmera, né, cara? Tá louco? Como é que eu vou jogar assim sem ver pra onde eu tô indo? Não vale a pena, né? Ai, eu não consigo fazer as coisas. Opa, peguei um. Ai, as fantasminhas não nos veem agora, né? Tá, vou pegar mais esse aqui também. Já aproveita. Vamos reto, vamos reto, vamos reto. Aqui é a saída, né? É, aqui é a saída. Caramba. Olha, tem mais um aqui. Peguei também. Meu Deus, calma aí. E tem tempo, né? Tem tempo pra fazer isso. Tem tempo, tem que ir correndinho, gente. O Star pode lançar mais coisas no Halloween, né? Tá meio repetitivo, fazer sempre as mesmas coisas. Opa, corre, corre, corre. Corre pra cá, corre pra lá, meu Deus. É, daqui a pouco vou ter que começar a usar um mapa. Pra mim conseguir... Olha só! Peguei. Agora tem essas coisinhas, né? No meio do trajeto você pega esses negocinhos no mapa espalhado, às vezes. Aqui, ó. Ali, ó. Tô vendo, monstrengo. Aqui tem mais que eu tô vendo. Eu vi que tinha mais uns aqui, ó. Aqui tem, ó. Problema atrás dos negocinhos. Ih, agora vou ter que começar a usar a câmera, porque eu não tô achando mais eles. Aqui, ó. Aqui tem. Opa, passei perto de um fantasma. Calma. Tá, é, calma aí. Opa. Ah, vamos por aqui, vamos por aqui. Eu vou achar aqui. Ok. Vai. Vai, Lucy. Tô te vendo, Lucy. Esperar o bonequinho sair dali, né? O fantasma e a camarada. Ai, Lucy. Não buga não, Lucy. Não. Vai. Ah, o início tá aqui? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É pra cá, é pra cá. Corre, corre, corre. Eu consegui. Consegui, nossa senhora. Essa é uma missãozinha que eu gosto, até. Agora também tem a questão, parece que o Trompson vai atrás de você, em Jorvi, que é um negócio assim, né? Oi, tudo bem? Fale. Desembucha. Joyce. Posso entrar no seu clube? Olha, vocês podem entrar no meu clube, mas eu vou ser sincera pra vocês. Não tá acontecendo lá, lá, porque eu não tô dando mais aula, não, no clube. Porque não me dá tempo, gente. A vida real tá muito corrida. Mas, enfim, pode sim. Pode sim. Pode sim, mas o aviso tá dado. Se você ver esse vídeo, você vai ver. Porque digitar aqui, esse chat é uma porcaria. Eu prefiro falar aqui, depois você ver o vídeo e você vai entender que eu tô explicando. Mas, enfim. Pode, gente. Não precisa ficar chorando, não. É só pedir, só pedir. Ah, vou ser sincera. Eita. Alguém parou atrás de mim. Gente. Ai, esse robôzinho, adorei. Adorei. Acho que fica até legal ele não usar equipamento, na verdade. Porque é como se ela estivesse controlando ele na crina, sabe? Tipo, só segurando na crina e ele indo pros lugares. Gostei. E essa versão aqui, ó. Do robô normal. Cavalo mesmo. Parece muito um cavalo selvagem. Tipo, me lembra também... Ai, esqueci o nome. Foi, é... Não sei se era o Fuego do... Daquela... Daquele... Não sei se era Fuego. Acho que era Fuego, né? Do... O pai do Strider. Não sei se era bem essa pelagem. Mas ele me lembra ele por algum motivo. Não era... Acho que não é a mesma pelagem. Mas me lembra por algum motivo. Enfim, eu vou entrar aqui. Na verdade, aquele cavalo do pai do Strider, ele era... Um... Zaino, né? Eu fiz o filme e nem eu lembro de tanto tempo que eu fiz, gente. Quem quiser assistir, assiste. Enfim, gente. Eu saí aqui do... Do... Galop Trompson. Do... Refúgio. Porque... Nossa Senhora. Por que que tem uns baús aqui jogados? Nada? Agora me bateu curiosidade. Mas tudo bem. Enfim. Ó lá. Cheio de coisa jogada. E também tem um... Bastante coisa no mapa, né? Aqui são os pontos pra ir, né, gente? Eu tô tentando achar o lugar claro, mas... Aí... Aí... Agora saiu um clima nebuloso, né? Pra me despedir, gente. Eu vou sair do vídeo agora pra não ficar tão longo. Que já está longo. Então eu vou pedir pra vocês deixarem o like se vocês gostaram. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E eu acho que é isso, galera. Um beijo pra vocês. E tchau. Tchau. Tchau.